Oiê, eu não sei que horas que você tá ouvindo isso, mas exatamente agora são 12h19 e eu queria ler um texto que eu fiz. Não é um texto mirabolante não, é só uma coisa que, enfim, ocorreu e aí eu precisei desabafar e aí eu escrevi. Eu vou ler agora. Sorte a nossa que Deus nos perdoa. Agindo ou não, nossa mente é a mais perversa que existe. Se alguém conseguisse ler pensamentos, certamente ficaria horrorizado. Não pense que você e eu somos diferentes de alguém que mata ex por ciúmes. Não somos diferentes de alguém que rouba um telefone e atira por menos. Nós realmente não somos diferentes de alguém que usa qualquer tipo de drogas, de alguém que mente ou que comete adultério. Você nunca colocou um cigarro ou uma gota de álcool na boca, mas já pensou e desejou o mal, já julgou, já riu, pensou coisas desagradáveis. O mundo condena mais quem fere alguém ou tira recursos, mas para Deus somos todos iguais, pecadores de mesmo nível. Mas graças a seu lindo filho, podemos nos redimir e nos aproximar todos os dias do pai. Você não é perfeito e eu muito menos. É provável que eu seja até pior. Mas a nossa diferença talvez seja que eu tenha um pai que não me abandona e permite que eu me arrependa e pela sua misericórdia apaga os meus pecados. Você e eu continuaremos a errar mesmo sem perceber, mas saiba de algo. O mesmo Deus que retira toda a culpa dos meus ombros pode retirar dos seus também. Apenas creia nele e peça perdão pelos seus erros. Fazendo isso, seus pecados serão lançados no mar do esquecimento e você será uma nova criatura em Cristo. O que você já fez não define mais quem é hoje. Creia em Deus e você será livre. Podemos ser os mais pobres de espírito possível, mas sorte a nossa que Deus nos perdoa. Enfim, eu fiz isso porque eu tava muito mal com uma coisa que eu fiz. Mas assim, já tem uns anos que eu fiz uma coisa por conta de uma situação que tava se passando na minha vida, uma época de mudanças e tal. Então minha mente tava um pouco conturbada com o que tava acontecendo. E meio que, sabe, uma parte de mim ficou muito chateada com uma coisa que aconteceu. E por conta disso ter acontecido ou ter deixado de acontecer, não sei. Eu fiz uma coisa que eu tenho certeza que feriu muito a Deus, sabe? Me feriu e feriu a Deus. E cara, eu só fui perceber o que eu tava fazendo, sei lá, depois de uns dois ou três dias de quando eu fiz o que eu fiz. E, cara, eu comecei a ficar muito mal numa tristeza muito grande, muito profunda. Eu realmente tava com muita vergonha. E, enfim, teve um dia, tava até no culto à noite e eu falei, cara, eu preciso ir. Mesmo eu não querendo, eu vou pra lá porque, enfim, sei lá, eu nem sei se eu ia encontrar alguém naquele dia. Eu realmente não lembro, mas eu fui pra igreja. E aí, cara, sei lá, o pastor começou a falar umas coisas e aí eu caí em mim mesma. E eu comecei a chorar e eu falei, cara, que droga que eu fiz. Por que que eu fiz aquilo? Eu sou tão fraca, eu sou tão ridícula, inútil e tal. Só que aí, no mesmo dia, durante a pregação, durante a música, a oração, enfim, eu não lembro exatamente o momento. Eu me arrependi de verdade, de todo o meu coração, me arrependi muito. E, na mesma hora, veio aquela certeza, sabe? Tipo, Deus perdoou o que você fez. É... Deus tem poder pra perdoar o que você fez. E, cara, você não precisa se achar uma inútil por isso. Porque Deus enviou, sabe, o seu filho, Jesus Cristo, pra poder morrer por tudo que eu fiz, tudo que eu faço e tudo que eu vou fazer. Que eu nem tenho ideia do que eu vou fazer. E o bom é que, assim, isso é reconfortante pra mim e pode ser reconfortante pra você também. Porque ele não morreu só por mim, ele morreu por você, pela sua família, pelos seus amigos e por aquela pessoa que a gente nem conhece. Que a gente nem faz ideia que existe. Não faz ideia do que ela faz, fez ou vai fazer. Eu também não tenho ideia do que você já fez, do que você tá fazendo ou as coisas que você pode fazer. Mas, cara, naquele dia, eu acho que eu nunca tinha recebido um conforto tão grande por uma coisa que eu fiz. Mas, uma vez eu já recebi um conforto de Deus, sabe, mas uma coisa que fizeram comigo. E eu agradeço muito a Deus até hoje por isso, porque, enfim, foi ruim no início, mas me fez mais forte. Mas essa coisa que eu fiz foi a primeira vez que eu tinha feito uma coisa que me deixasse tão mal. E o fato de Deus me perdoar, cara, isso é maravilhoso. Eu, sabe, eu deixei de me sentir culpada. Eu voltei a orar mais, a ir feliz pra igreja, sem aquele peso, sabe. E isso é muito bom, isso é muito reconfortante. Então, cara, eu realmente não sei como tá a sua vida, como tá o seu pensamento. Mas eu quero te dizer que Deus perdoa. E não tô falando isso pra você ficar com a cabeça mais leve. Eu tô falando isso porque é totalmente verdade. Cara, se você pegar... Vamos supor, você tá devendo uma pessoa, devendo um dinheiro muito grande. E essa pessoa, ela não entende as coisas que você tá passando. Ela não quer saber do porquê que você não pagou ela ainda. Mas ela vai fazer um inferno na tua vida até você pagar. Agora você tem uma outra situação. Você tá devendo uma outra pessoa um dinheiro muito maior que nem se você tivesse todos os empregos do universo você pagaria essa pessoa. E essa pessoa olha pra você e fala... Cara, tá tudo bem. Eu sei que você não tem condição de pagar. Mas o fato de você ter me dito, isso mostra que você tinha a intenção de pagar, sabe. Então, eu vou perdoar a sua dívida. E, cara, só busca pra você não ficar mais endividado, sabe. Tenta se organizar pra você viver direito. Cara, Deus é basicamente isso. Você pode fazer o que for. Você pode ser, cara, a pessoa mais horrível na visão de um ser humano. Você pode, sei lá, ter matado muitas pessoas. Você pode ter cometido muitos crimes. E, cara, que nenhuma pessoa teria a capacidade e o amor pra te perdoar. Mas, cara, eu tô te falando porque é verdade. Deus pode te perdoar de tudo isso. Tem noção do quão gigante isso é, cara? Você pode ter feito uma coisa que, cara, no mundo inteiro ninguém vai te perdoar. Mas, se você chegar pra Deus e falar, pai, eu cometi uma besteira terrível. Eu não tô com coragem pra falar isso pra você. Eu não tenho coragem de contar isso pra ninguém. Eu não tenho coragem mais de, sei lá, sair de casa, olhar na cara de alguém. Mas, mano, se você pegar todo esse problema, todas as coisas que você já fez, que você já pensou ou que você deixou de fazer também e colocar aos pés de Jesus e você verdadeiramente se arrepender, cara, ele vai te perdoar. Não tem o que for. Cara, pode ser uma coisa que eu nunca pensei na minha vida. Um crime que eu não sei nem que existe. Mano, mas se você colocar aos pés de Jesus, cara, esse peso vai sumir da tua vida pra sempre. Se você realmente confiar nele, cara, não vai ter quem te acuse. Em Cristo Jesus você sabe que foi salvo e, cara, isso é maravilhoso. E, cara, você pode ter feito o que for e você fala pra Deus, pai, eu errei, eu fui um otário, eu fui um idiota. Eu acho que não tem perdão pra mim. Eu acho que eu não mereço nem estar falando com você. Por conta de tudo isso, eu tô deixando de ir pra igreja, eu tô deixando de orar, tô deixando de ouvir louvores. Eu tô deixando de louvar, de te adorar, porque eu sinto que a minha adoração tá suja. Eu sinto que minha adoração, ela não vale pra você, porque eu já fiz tanta coisa que eu não mereço chegar perto do Senhor. Mas, cara, Ele tá te falando hoje. Você não precisa ser o que você já fez. Quando você fica comigo, nós nos tornamos um. E quando você tem uma aliança, você passa a ser um com Ele. Deus é tão bom que você pode ter feito o que for, Ele vai te perdoar, Ele vai perdoar a sua dívida. Mas, né, você tem que cuidar pra não fazer isso de novo. E é agora que a gente volta pra aquele texto que eu fiz, da situação que eu contei. E por agora, nesses dias, eu meio que repeti uma coisa que eu tinha pedido perdão, que já tava meio que resolvido. Só que eu fiz essa coisa errada de outra forma. E eu só me dei conta do que eu tava fazendo quando eu terminei de fazer aquilo. E me deu um estalo. Aí eu pensei, caraca, que droga. Eu achei que eu já tava livre disso. Mas eu vi que eu não tava. E agora, eu tô em período de jejum. Porque eu sinto que é extremamente necessário fazer jejum. Não porque eu pequei, mas por muitos outros motivos. Porque eu tô me sentindo um pouco distante. Porque eu não tô levando muito Deus a sério, sabe? Eu tô contando mesmo, e é isso aí. Se você se identifica, top. Se você não se identifica, top também. Já que tá acontecendo comigo, tô falando, e é isso. E cara, eu falei, cara, que droga que eu tô fazendo. Por que eu fiz isso? Por quê? Porque, tipo, sabe? Eu meio que tava cega na hora. E aí, sei lá, foi muito bizarro. Só que, cara, Deus é tão bom que esse peso já saiu de mim. Sabe, é uma coisa que me incomoda muito. E, graças a Deus, ele já tirou esse peso das minhas costas, cara. Não tem pecado que Deus não perdoe. Você pode pensar, eu fiz uma coisa que é impossível de alguém perdoar. Deus perdoa. Por quê? Porque ele faz o impossível. Cara, é bizarro. É muito louco de você aceitar isso. Porque não faz sentido. Sinceramente, é muito difícil de acreditar nisso. Porque nossa mente é muito limitada. Muito pequena, sabe? E eu tenho certeza que nem eu, nem você, a gente tem um amor tão grande pra chegar pra uma pessoa que feriu a gente e falar, mano, tá suave? Só não faz de novo, tá? Obrigado. É loucura, é loucura, é loucura. Você é muito doido. Mas graças a Deus, que Deus é Deus. Porque se eu fosse Deus, seria um caos. Mas graças a Deus, que Deus é Deus, que ele enviou seu filho pra morrer pela gente. Deus é tão amoroso que ele enviou o único filho que ele tem pra nascer aqui na terra, crescer como um homem, passar por dificuldades, passar por fome, por difamação. Ele carregou o fardo da humanidade. Eu vou falar de novo, porque é muito bizarro. Jesus Cristo, ele carregou o fardo da humanidade inteira, do universo inteiro. E ele acabou com tudo naquela cruz. Cara, você tem noção? Ele ressuscitou. E é muito diferente de Lázaro. Eu já pensei nisso. Porque Lázaro, depois ele morreu. Ressuscitou. E, obviamente, ele já tá morto. Porque, né? Já tem muito tempo que isso aconteceu. Mas, cara, Jesus é tão surreal, Deus é tão surreal, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Mano, o cara venceu a morte. Ele ressuscitou e ele não morreu de novo. Ele tá vivo até hoje. Ele tá comigo e com você todos os dias da nossa vida. Você tem noção do quão gigante isso é? Às vezes eu acho que você não tem noção do quão gigante isso é. Porque, às vezes, eu me esqueço de que Deus é tão grande assim. Então, cara, pra fechar, não tem pecado que Deus não possa perdoar. Deus, ele tira a gente da lama, daquela coisa fedorenta e feia, limpa tudo e fala Filho, eu sei que você errou, mas eu te amo e eu tenho poder pra te perdoar. Cara, isso é maravilhoso. Deus é lindo, Deus é... Nossa, Deus é perfeito. Sei lá, eu acho que é muito importante a gente falar sobre. Porque, às vezes, você também pode estar pensando É só eu que faço isso. Eu sou uma pessoa cristã e eu tô errando até hoje. Cara, você sendo cristão, você... Você vai errar. Porque nossa natureza é pecaminosa. Mas ainda bem que Deus nos perdoa. Se você se arrepender... Mas olha só, se tu se arrepende, você tem que vigiar pra não fazer de novo. E foi o que eu fiz. Eu não vigiei e eu fiz de novo. Mas agora eu vou vigiar pra não fazer de novo. Então, eu espero que você vigie e não faça de novo. O que você fez ou o que você tá pensando em fazer. Eu acho que é isso. Agora são duas e quarenta e sete. É isso. Até a próxima.